Mais uma cachoeira pra vocês, Quintal 43 Não se esquece de se inscrever, curtir este vídeo mais uma vez e ativar a sineta Vocês precisam conhecer Guarapuava, Entre Rio, Distrito de Guarapuava, muitas cachoeiras Essa é a primeira que a gente está conhecendo Que beleza natural Melhor que shopping, melhor que compra É a natureza selvagem Aí, chegamos em Guarapuava, sul do estado do Paraná E olha com quem que eu estou Bem da hora aqui a cidade A catedral aqui embaixo Praça bonita, bem cuidada Essa praça é bem cuidada, hein? Parque Recreativo Jordãozinho Estamos em busca da cachoeira, hein? Entre rios, Guarapuava Nossa, menina Nossa, menina Que nome, tia? Aquela ali? Curticeira Curticeira Plantaram todas as plantinhas hoje aqui, falavam Essa é a praça central Olha que legal Olha lá Vem pescar aqui Que tranquila Que tranquila Gato noitinho Gato noitinho O gato O gato O gato Pousada que a gente veio ver Se tem lugar A gente já chega em cima da cachoeira Paramos o carro ali Com o pessoal já ali Olha a cachoeira Olha o céu Ó, aqui é tricliclicliclico, hein? Mamãe Vem cá Ajuda a mãe, Jo Vai, cachoeira Oh, cachoeira nervosa Pessoal Vocês precisam conhecer Guarapuava Entre rios Distrito de Guarapuava Sensacional Muitas cachoeiras Essa é a primeira que a gente está conhecendo Vejam só Que beleza natural Saia do comodizo Agora vamos explorar Aí, se curtiu dessa cachoeira Dessa dica Mais uma dica Mais uma cachoeira pra vocês Aqui no Quintal 43 Deixa o like Comenta aí Fala pra gente Como que a gente pode melhorar Nos formatos do vídeo Se você tiver alguma indicação de cachoeira Fala pra nós Não se esquece de se inscrever Curtir este vídeo Mais uma vez E ativar a sineta Dale, dale Vai, Caju Vai, Quintal Salve a natureza Paraná, Brasil Guarapuava